Atenção microempreendedor individual, os carnês da cidadania não serão mais enviados pelos correios. Mas não se preocupe, baixar a guia de pagamentos é muito fácil e rápido. Acesse www.portaldoempreendedor.com.br, clique em microempreendedor individual na barra da lateral esquerda do site. Em seguida, clique em Carnê MEI DAS. Depois, clique em emitir guia de pagamento. Informe o seu CNPJ e informe o código de verificação. Clique em emitir guia de pagamento, DAS, e selecione os meses. Os arquivos dos boletos serão gerados automaticamente, então é só imprimir e realizar o pagamento. Você também pode fazer a emissão da DAS utilizando o aplicativo para smartphone Kipu. Baixe o Kipu no site kipu.com.br, preencha o seu cadastro e acesse o aplicativo. Depois, procure no menu esquerdo por Pagamento DAS. Em seguida, clique em Verificar pagamentos. Digite o código que aparecerá na tela. E pronto! O histórico de pagamentos do CNPJ informado aparecerá e você poderá ver os boletos que já foram pagos ou gerar os boletos que ainda estão pendentes. Clicando em Gerar boleto, você poderá visualizar o boleto na tela ou enviá-lo para o seu e-mail, para que seja impresso e pago. Caso queira atualizar seus pagamentos, clique em Atualizar pagamentos. Pronto! Agora você já sabe como fazer a emissão do seu boleto da DAS também pelo aplicativo Kipu. Até a próxima! Tchau, tchau!